Qual é a sua animação favorita da Pixar? E na verdade, essa resposta varia de pessoa para pessoa porque cada animação se conecta, se vincula a cada um de nós de forma diferente. Mas o que é interessante da gente perceber é que todas as produções de sucesso da Pixar nasceram da mesma estrutura, um padrão de contar histórias ancestral que você pode usar para começar os seus contos e romances. E se vem dando certo para a Pixar, por que não vai dar certo para você? E aí, tudo fantástico com você? O vídeo de hoje é para você que quer começar a escrever, mas tem dificuldade de organizar suas ideias para os seus contos e romances. E como a parte mais difícil na hora de escrever, aliás, na hora de todos os nossos projetos de vida, é justamente começar, então fica a dica para você usar o que a Pixar chama de Story Spine. Algo como a espinha dorsal da história, usada pelo estúdio para rascunhar o enredo de suas produções. Na verdade, você vai ver que essa espinha dorsal, ela tem paralelo com a estrutura de três atos de Aristóteles e também com a jornada do herói do Joseph Campbell. Ela é útil não apenas para você ter o início, meio e fim de suas histórias, mas também para você exercitar diferentes pontos de vista de seus personagens. E assim também criar os arcos dos personagens. E o mais importante, serve para qualquer tipo de gênero que você quer escrever no campo da literatura fantástica. Gostou? Então se liga aí que a Story Spine da Pixar é formada da seguinte estrutura. Olha como é que isso aí é aplicado numa das animações mais conhecidas, que é o Procurando Nemo. Era uma vez um peixe palhaço chamado Marlin, que amava seu filho Nemo e buscava protegê-lo dos perigos do mar. Até que um dia, Nemo foi além dos limites que seu pai havia falado para ele e acabou sendo capturado por um mergulhador. Por causa disso, Marlin, mesmo temendo o mar mais do que tudo na vida, teve de deixar a segurança do seu lar para encontrar e esgatar seu filho. Por causa disso, Marlin teve de enfrentar várias criaturas do mar e outros perigos. Até que, finalmente, ele encontrou Nemo e aprendeu a superar o seu medo, passando a acreditar mais em seu filho. Como eu falei, você pode usar essa estrutura para qualquer gênero, até no gótico. Veja como é que a gente pode usar essa estrutura para contar a história do Magic e o Monstro, a novela de 1886, do Robert Louis Stevenson. E aqui eu vou até deixar o Era Uma Vez no início, só para poder marcar o uso da estrutura. Era uma vez, durante o reinado da Rainha Vitória, um advogado respeitado chamado Utterson, que tinha entre seus amigos o ilustre doutor Henry Jekyll, um renomado cavaleiro vitoriano. Todo dia, Utterson, Jekyll e outros amigos, como o doutor Lennon, jantavam juntos e conversavam sobre suas atividades. Um dia, Jekyll, que também é cliente da Utterson, informou ao advogado que, em caso do seu desaparecimento, todos os seus bens deveriam passar para o Sr. Hyde, o que causou estranhamento ao advogado. Por causa disso, Utterson passou a investigar o Sr. Hyde de forma a conhecer qual era a sua relação com seu amigo doutor Jekyll. Por causa disso, Utterson descobriu que ele era um ser amoral, capaz até mesmo de matar. E isso fez com que o advogado se preocupasse com a vida de Jekyll. Até que, finalmente, o segredo entre Jekyll e Hyde se revelou. Os dois eram a mesma pessoa. Por meio de suas experiências científicas, Jekyll havia conseguido liberar o lado bestial do seu ser na forma de Mr. Hyde. E como é que seria essa mesma história pelo ponto de vista do doutor Jekyll? Confere aí. Era uma vez, durante o reinado da Rainha Vitória, um renomado cavaleiro e cientista chamado doutor Henry Jekyll. Todo dia, Jekyll empreendia pesquisas químicas com o propósito de separar o lado virtuoso do ser humano do seu lado instintivo. Mas sempre se alcançar sucesso. Um dia, porém, Jekyll conseguiu, por acidente, ter sucesso em seu experimento, resultando no surgimento de Mr. Hyde. Por causa disso, Henry Jekyll começou a viver uma vida dupla. Como Jekyll, ele continuava a ser um ilustre representante da sociedade. Já como Mr. Hyde, ele mergulhava nos excessos da noite vitoriana sem nenhum frio imoral. Com o tempo, porém, Jekyll perdeu o controle sobre a transformação e sobre os poucos limites de Hyde, resultando no assassinato de um membro do parlamento. Por causa disso, ele passou a ser perseguido pela polícia e também pelo Sr. Hurtson, advogado de Henry Jekyll. Até que, finalmente, Jekyll decidiu, por fim, a própria vida, de forma a matar também Mr. Hyde. Só com a história Spine da Pixar, ou seja, com a espinha do sal da história da Pixar, você consegue escrever contos e romances de fantasia, gótico ou ficção científica, ficção weird? É claro que não. Mas, como eu falei, o mais difícil no início da história é justamente o início. É você sair da sua letargia, você sair da sua procrastinação e começar. Então, nesse sentido, essa estrutura é muito boa para você começar lembrando sempre, gente, que tem particularidade na escrita da literatura fantástica. Isso, inclusive, é o que eu abordo, é o foco do curso como Criestóis que vendem, que tem como propósito fazer com que você não apenas escreva seus contos e romances de literatura fantástica, mas também saber como divulgar essas mesmas obras. Olha o link aí na descrição do vídeo para você clicar, colocar o seu e-mail, para você ser informado da abertura da próxima turma, beleza? Então, nesse aspecto, fica o conselho, se você quer começar a escrever as suas histórias, fica o conselho, por que não usar a mesma estrutura da Pixar, né? Vamos escrever? Então, eu te desejo ótimas histórias e obrigado pela presença, a gente se vê na próxima. Confia outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.